da Vila Assombrada dos Maquiche, esses pontos eróticos, o Lucas Caçula. Não, os pontos eróticos é só aquele. Sim, sim, são dois livros. A pessoa que está a nos ouvir vai pensar que a Vila Assombrada também... Não, 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 são duas obras. Está à vontade. Então, esses dois livros também há disposição aqui na flagra. Exatamente, esses dois livros estão à disposição na flagra. Já agora agradeço ao flagra pelo convite e pela organização desta feira, feira maravilhosa, que façam para outras províncias também, outras cidades. Sim, os dois livros estão aí disponíveis, há 5 mil coandos, cada um deles. São contos da nossa terra, histórias inspiradas pelo nosso povo, a nossa forma de viver, de fazer as coisas, de fazer amor também, falo do afroerotismo em contos. A Vila Assombrada é conta a história dos maquis. Como é que está a ser a aderência aqui? Olha, vamos vendendo alguns livros e dá ser boa repercussão. E, aliás, boa parte do pessoal do Bengueto é erupido. Através da FKP Event já tem os livros aqui. Hoje vamos ter, por exemplo, a Mesa Redonda, onde vamos debater principalmente sobre o afroerotismo em contos. Aí eu vou fazer parte, tem que fazer parte. Em terceiro programa de sábado, não é? A Vila Assombrada, pelos maquis, vem então contar lendas e tecnologias do nosso povo. Então, hoje o dia também é reservado a si, para falar deste livro, Afroerotismo e Contos. Hoje estarei no paredão. Não vale, não vale mesmo pararmos por aqui. Vamos espalhar o projeto. Já estou a falar vamos, porque já me sinto parte dele, Félix. Espalhar o projeto, espalhar a voz da flagra por Angola. Então é isso. Sim, senhor. Terminar em grande, mas tem fugido a nossa matriz. A matriz é literatura ainda, porque o evento é em alusão ao dia do livro e dos direitos do autor. E muito pelo fato destes senhores aqui terem vindo de muito longe, e terem gasto mais do que qualquer outro expositor, nós estamos a... Não é bem um tratamento especial, mas é um tratamento meio que à medida dos esforços que fizeram. Eles, os dois, a fazerem as apresentações dos seus livros. Primeiro o Angeli, porque ele é co-autor do livro O Fim da Moderna Exoneração. Foi lançado pela FK Eventos em setembro do ano passado. Foi a nossa primeira atividade de lançamento do livro. E ele também vai dar algumas pinceladas sobre esse tema da formação. Está sendo de forma gratuita mesmo. E depois vamos ter o Mano Lucas no período da tarde. O Angeli fecha a edição da manhã. O Mano Lucas abre a da tarde e vai falar sobre os dois livros. A Vila Assombrada pelos Maquis e também o Afroerotismo em Contos. Eu gostaria muito que as pessoas viessem mesmo, porque, principalmente o segundo, eu devo confessar que comecei lendo agora ainda esse livro. Também tem tanto livro Ananias, que eu não sei se pego qual. Mas assim que eu peguei o Afroerotismo, você não vai querer largar. São cinco contos apenas. Mas um vai te puxar ao outro, porque... O título em si também já é chamativo. É, o Lucas é um pouquinho feiticeiro na maneira de envolver as personagens num enredo, por formas a fazer com que o leitor não queira largar o livro. E mais do que isso, ele fala de assuntos nossos, porque quando nós falamos de erotismo, da sexualidade, o que nós também aprendemos muito, o que é divulgado, é eurocentrista. É eurocentrista, perdão. São as Viagras, são os não sei o que, e também afunilando isso a questão da própria pornografia. Então, era importante nós vermos esses livros, que é para trazer ao de cima a questão, por exemplo, do Paulo de Cabinda. Pois, vi logo aí, então, mais do que nunca, que o sol vem à tarde. Sim, sim. E posso então acompanhar aquilo que será então esta apresentação do Lucas Façou. E depois, vamos fechar com uma tarde de música ao vivo até lá atrás da noite. Com o Délcio, não é? Com o Lázaro Jung, com o Délcio Pilarte e a sua banda, com a Belmira, a Paulo, com muitas outras vozes que nós precisamos também dar oportunidade, que é para as camaradas irem encantados para a Luanda, porque alguns deles partem hoje, já à noite. Pois, pois. E vamos augurar que, de facto, façam uma boa viagem, e que essa parceria parece que só começou. Parece que só começou. E eu já estou arrepiado quando falavam da possibilidade de irmos a Luanda. O Lubango, a Willa, também já chama a flag, então... Vamos lá trabalhar. Vamos lá trabalhar, dá-me o microfone. Vamos lá trabalhar. Já vou ver. Falam muito.